Olá meus amigos de Juazeiro, hoje eu inicio a rota da gratidão com os amigos do Distrito de Carnaíba, aqui participando de uma importante reunião com a associação dos piscicultores, agricultores e criadores do Distrito de Carnaíba. A minha gratidão pelo voto de confiança, pelo apoio e aqui nós iniciamos um trabalho renovador para o futuro de Juazeiro. Contem comigo, muito obrigado e vamos trabalhar junto com o nosso deputado federal Mário Dengro Monte Júnior, nosso deputado estadual Roberto Carlos, trabalhar muito por toda Juazeiro, pelo interior e aqui, podem ter certeza que nós vamos trabalhar muito por Carnaíba. Vamos seguir juntos, viu? Muito obrigado!